Bom, seguimos falando de Estados Unidos, né? Casos como esse no metrô em Nova York são associados, como falamos aqui, a políticas desastrosas implantadas pelo Partido Democrata e a cada semana aumenta a rejeição do cidadão americano às pautas radicais do governo Biden. A alta histórica da inflação é também reflexo dessas pautas e põe a economia americana em risco de colapso. Então o economista da turma, o Constantino, vai falar um pouquinho disso. Consta. Olha, eu vou ser bem sucinto aqui porque esse é um assunto mais enfadonho e técnico. Num domingo de Páscoa, até essa hora, a pessoa aguentou, eu não quero realmente causar indigestão. Mas veja, de forma muito simples, o Biden está com uma narrativa de que essa é a inflação do Putin. E isso é uma grande falácia. Quando a gente olha o gráfico, a gente vê que há um ano atrás a inflação começou a disparar, curiosamente, quando o Biden assumiu, né? E aí